Com a recente edição do álbum Quadro, os 3% vieram ao Superbox Superrock. Nós entrevistámos o Tiago e o Lourenço. Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos ótimos, obrigado. Estão aqui entusiasmados com este Superbox Superrock? Estamos um bocado nervosos, porque não foi fácil este saón, a montagem, a chegada e tal, mas pronto, já comemos e já vemos uma cerveja, já estamos em modo Superbox. É isso que é preciso para atuar nos privais? Cerveja? Sim. A tu não é? As canções têm no máximo 4 minutos e pouco. Vocês já escreveram músicas mais compridas, certo? Já. Já ponderaram utilizá-las num trabalho longo? E pá, eu não... Nós temos uma música do EP que tem para aí 6 ou 7 minutos, que é o que se chama-se Espero. E que, por acaso, não sei se no EP tem 6 ou 7 minutos, mas ao vivo essa versão tem bem mais até. E, por exemplo, nós no set de hoje vamos abrir com um inédito, que é uma música relativamente comprida, e vamos fechar com essa música relativamente comprida. Estamos a conseguir ficar contentes com as músicas com esses 3 ou 4 minutos, mas isso não quer dizer que no futuro não venhamos a fazer canções de outro formato, sim. Até porque há um texto, não é? Portanto, às tantas, se quiseres estar muito tempo na música tens de começar a repetir texto, porque eu não escrevo muito. Pelo próprio formato da vossa música, o formato, ou pelo menos o som que vocês praticam, parece uma banda com alguma predisposição a querer tocar durante bastante tempo, digo. Sim, sim. Mas talvez no futuro. Eu acho que, por acaso, temos aí uns projetos em mente e que passam um bocado por aí. É mostrar uma fertente mais jam, mais solta da banda. Com o tempo que temos disponível em discos, a nossa concentração passa muito por filtrar tudo, fazer um grande filtro, não é? Tudo o que não é essencial às músicas fica um bocado para trás. E, portanto, em discos as coisas estão concentradas no essencial. Ao vivo, nós já estamos confortáveis o suficiente para depois... Há músicas que se expandem muito e quem vir hoje o concerto vai notar isso. O que é que vos fez pegar uma guitarra e dizer que nós queremos fazer isto? Nós éramos amigos e todos tocavamos e começámos por... E, pá, e começáres por tocar umas jams e fazer uns covers e não sei o que. E a coisa, pá, começou por um encontro... O meu irmão pode participar na entrevista, talvez se casar daqui a dois dias. Parabéns. Sim, então mas já os parabéns ao meu irmão. Vapá, isto já está em modo super bom. Parabéns, já sei que vais ser... Vou casar, vou casar. Casas depois de amanhã. Muito bem. Se tudo correr bem. Parabéns, Francisco. E não perca e não perca um concerto de 3%, obviamente. Agora vai-te embora. Agora vai buscar uma cerveja. Agora vai embora. Eu estava a querer explicar. Às tantas... Tens músicas, gravas uma brincadeira, gravas um EP. O EP até corre bem, o que aconteceu foi um EP gravado às três pancadas e começou uma música a tocar na radar daquele EP sem pretensões nenhumas. E, pá, foi evoluindo, continuámos a fazer, continuámos a criar. Mas foi um percurso muito mais progressivo do que uma decisão. Vapá, vamos fazer uma banda e vamos viver da música, vamos não sei o quê. Cascatas d'água em qualquer ocasião. Cascatas d'água em qualquer ocasião. Digam-me três exemplos de ocasiões das cascatas d'água poderem funcionar. Por exemplo, quando estás a acampar nos Açores e precisas tomar banho. Uma. Estás no Supervoca à noite e passam cinco da manhã e tens de voltar para a tua tenda e não encontras. E choras. Porque as cascatas d'água são isso. É chorar, é um gajo a chorar. Falta uma. Falta uma. É tu, como sares tu. Uma ocasião, por exemplo, se fostes fazer uma viagem ao rio Iguaçu, Ainda bem que está lá a cascata, só não há nada para ver, não é? Pronto. Ele tem sempre este papel funcional na banda. É, tem, tem. E às vezes espetacular, mas se és funcional, não percebi. A minha mulher é do Estorilo. Ah é? A minha mulher é do Estorilo? A minha mulher mora no Estorilo, sim. E tu não? Morou, morou. Os meus sogros moram no Estorilo? Ela morou lá, sim senhora. Muito bem, sim senhora. Portanto, tu és aqui meia cascalense esta banda, não é? Sim, sim. 6% cascalense? Da parte que me toca, sim. 2% cascalense, não é? A mim nunca me tocou nada ali para os lados de cascais. Não.